E o Zalunitas! Bem-vindos ao laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai falar sobre uma mecânica esquecida do League of Legends, uma mecânica estranha, tenho certeza absoluta que vocês vão ficar surpresos, e essa mecânica acabou sendo removida, ou melhor, nem chegou a entrar no League of Legends. Se gostei é muito importante, então deixa ele no começo do vídeo, convido você a se inscrever no laboratório para não perder nenhum dos vídeos que a gente lança aqui todo santo dia, e cara, tem tanta coisa que a Riot removeu do LoL. Eu até poderia fazer uma série aqui, hein? O que vocês acham? Vocês gostariam de ver uma série comentando todas as mecânicas e habilidades perdidas do LoL? Deixa aí nos comentários a sua opinião e o seu gostei. Então, vamos lá falar sobre a mecânica do voo verdadeiro. O que seria um voo verdadeiro? Bom, a Kayle é uma personagem que quando ela ganha as asas dela, ela meio que, entre aspas, começa a voar pelo League of Legends, correto? E a princípio a gente pensa que, pelo fato de ela voar, ela ganha velocidade ou alguma coisa assim, mas na verdade não ganha nada, ela só ganha alcance mesmo, porque aí ela vira uma personagem ranged. Bom, tem outros personagens, né, que muitas pessoas discutem, né, por exemplo, a Nivea, o Cork, a Queen, quando ela tá no pássaro dela e coisas do tipo, e ficam discutindo que esses personagens, teoricamente, deveriam voar, andar mais rápido ou, sei lá, atravessar as paredes, coisa que não acontece. Inclusive, no caso da Nivea, é até engraçado, porque ela é a personagem mais lenta do League of Legends, ela tem 300 de velocidade de movimento. Só que aí entra uma questão, a Riot, em algum momento, ela pensou em colocar no League of Legends uma mecânica, né, que no caso seria essa tal mecânica do voo verdadeiro, onde você, literalmente, ficaria voando pelo mapa, você poderia passar por cima das paredes e coisas do tipo, e eles pensavam em colocar essa mecânica na Kayle. Bom, tem um personagem que tem uma mecânica de voo, não chega a ser o voo verdadeiro, mas é mais ou menos isso, que no caso é o Aurelho Sol. Quando o Aurelho Sol tá fazendo aquele dash dele pelo mapa, ele meio que tá voando por cima do cenário, né? Ele pode ser atingido tranquilamente, eu imagino que pelo balanceamento do League of Legends, mesmo que os personagens estivessem voando, eles poderiam tomar restrições, né, ou seja, tomar dano e coisa do tipo. E, cara, bom, League of Legends até pode ter essa mecânica, ou seja, ela pode ser comportada pelo sistema, visto que a gente conhece de alguns bugs que os personagens, literalmente, saem voando, né? Quem nunca viu um personagem sendo catapultado pro, sei lá, pro espaço sideral? Isso já aconteceu com vocês, eu imagino. Mas, no caso da Kayle, a Riot, no remake da personagem, ela resolveu colocar essa habilidade nela pra que ela pudesse, né, conforme ela ia upando, ela ganha aquelas asas, então, no caso, ela teria o voo verdadeiro e ela poderia entrar dentro das paredes e passear pelas paredes também. E aí, você deve estar pensando por que a Riot não deixou ela assim, por que que não manteve essa mecânica ou até mesmo foi pra outros campeões? Segundo a Riot, a Kayle, ela podia bater nos personagens de dentro do cenário, então, isso acabava gerando problemas de balanceamento. Imagina só, você tá na rota topo, a Kayle tá batendo você de dentro do cenário e você é um personagem corpo a corpo. Como que você vai ir lá e bater na Kayle, sabe? É tipo quando o Kayle entra dentro da parede, né? Inclusive, você vê que tem vários personagens que tem essas mecânicas, né, que provavelmente foram ideias que a Riot tentou utilizar, não deu certo, mas eles já tinham código pra fazer acontecer, então eles acabaram interpretando isso de maneira diferente, como no caso do Kayle, né, se fundir com a parede, poder atravessar elas, no caso do Talon, pular as paredes, no caso do Aurelondon Sol, simplesmente sair dando dash. Eu acho que a mecânica do voo verdadeiro seria uma mecânica muito divertida de se utilizar, porém, é uma mecânica que seria muito quebrada também, vamos ser sinceros, né? Imagina só, você tem um personagem que pode simplesmente atravessar as paredes a hora que ele quiser. No caso do Talon, ele tem uma limitação de tempo pra fazer isso, e já é OP no caso do Talon. Imagina se você tivesse um personagem que tivesse isso passivo. É tipo o fantasma, que você pode atravessar as tropas, e no caso seria o fantasma especial, onde você poderia atravessar as paredes. Caraca, mano, seria muito insano. Bom, obviamente os testes pra isso não deram nem um pouco certo, e a Red acabou removendo do jogo, infelizmente. Eu queria que tivesse chego até pelo menos o PBE pra gente testar. E, bom, a discussão agora que se levanta em relação à mecânica do voo verdadeiro, não é se ele deveria ser viável ou não, mas é que esses personagens, como por exemplo a Kayle, a Nivea, esses personagens que voam, tivessem algum tipo de habilidade de movimentação, pra que o kit deles fizesse sentido com a aparência deles. E isso é uma coisa que a Riot tem levado em consideração nos reworks e no design dos campeões. Exemplo, quando eles deram o rework no Graves. O rework do Graves foi um rework que mudou bastante o campeão, mas principalmente mudou a função do campeão. A parte interessante desse rework é que, tipo assim, a maior mudança que a Riot fez no campeão, ela fez por causa do design dele. Tipo, o personagem tem uma 12, mas ele não atira com uma 12. Então qual é o sentido disso? Então a Riot vendo o Graves dessa forma, acabou interpretando ele de uma maneira diferente, e colocando um ataque básico de 12 pra fazer sentido com o kit dele, principalmente pra que as pessoas vejam que o personagem tem uma 12 e ele atira com uma 12 normalmente. Então, por causa disso ele tem esse ataque básico, por causa disso a Queen pode montar no passarinho dela e sair passando pelo mapa e coisas do tipo. Essas mecânicas surgiram justamente pra fazer sentido com o visual. Mas no caso da Anivia, por exemplo, não faz sentido com o visual as habilidades que ela tem. E eu imagino que com o tempo a Riot chegue na Anivia e faça o rework nela pra fazer com que faça sentido. Eu não sei se a Anivia teria um dash. Eu não consigo imaginar a Anivia tendo dash, porque a Anivia é uma personagem que eu conheço ela como uma maga de controle, que é muito territorialista, né? Uma personagem que cuida daquela região e causa dano naquela região e não deixa ninguém chegar perto. Então se a Riot desse um rework e desse um dash pra campeão, eu não sei como que eu interpretaria isso. Mas uma coisa é certa, se a Riot fizer um rework na Anivia, provavelmente ela vai ganhar novos disparos de precisão. Porque o E dela é uma habilidade de target e a Riot não tem gostado mais de manter essas habilidades nos personagens, né? Essa é uma coisa que a Riot tá abandonando. Mas com certeza o personagem que eu mais quero ver sendo refeito aí é o Cork. E ele poderia ter uma mecânica de voo verdadeiro ou pelo menos temporário, né? Tipo, eu já devo ter jogado algum jogo de outro mob e tal, que tinha uma habilidade que você apertava e o personagem literalmente começava a voar e aí ele ficava por um tempo passando por cima das paredes, sabe? E eu acho que no caso do Cork poderia ser a Valkyrie. Você aperta o W e você sai voando. Porque a ideia da Valkyrie também é meio estranha, sabe? Pra quem não manja, o Cork é um bombardeiro, né? Então, tipo, é o nome dele e eu acho que muitas pessoas vão falar Ué, mas ele não bombardeia nada, como que ele é um bombardeiro? É, o W dele, ele voa e teoricamente estaria bombardeando o terreno. Então é por isso que ele faz aquele movimento de subir e soltar um foguinho no chão. Aquele foguinho no chão são as bombas que ele solta. Pra quem não manja, aviões, bombardeiros fazem isso mesmo, né? Só que no caso do Cork é meio estranho, porque essa mecânica as pessoas usam mais pra fugir. As pessoas não usam isso pra atacar. É muito raro utilizar, por exemplo, o W dele pra causar dano. Só quando você tá com o pacote. A Riot criou o pacote justamente pra isso, né? Pra você aproveitar o pacote causar dano, bombardeando um terreno, coisa do tipo. Mas no final das contas não faz sentido com o design do campeão. Até porque ele é um dos mais lentes do jogo também, né? Então eu acho que a Riot poderia mudar o Cork aí pra fazer mais sentido o kit dele. Eu acho que é um personagem que envelheceu mal em todos os sentidos. Até porque a Riot não gosta dele, né? A Riot não aceita que esse personagem seja bom. Se ele for open em algum momento, a Riot vai destruir ele. Vai nerfar até o talo e vai sumir o personagem do metagame. E eu entendo que a Riot tem essa preocupação, né? Porque ele já foi um personagem extremamente quebrado no competitivo. Mas mesmo assim, é um personagem que não faz muito sentido. Mas quem sabe em algum momento do futuro, poder ele tomar um rework e eles não assumam que ele vai ser esse campeão que vai ter essa habilidade, né? Porque a habilidade já tá feita, só falta colocar no jogo mesmo em algum campeão de forma que seja balanceado. No caso da Kayle, né? Que ela batia de dentro da parede, é uma coisa quebrada. Mas isso pode limitar. Por exemplo, no caso do Cork, quando ele estiver ligando a Valkyria pra ter o voo verdadeiro, ele pode, por exemplo, atravessar as paredes, mas não bater, sei lá. Ele perde o poder de ataque básico, ganha velocidade de movimento pra fugir ou atacar, sabe? Como se fosse um dash, só que um dash programado. Onde você pudesse decidir pra onde você vai exatamente. E, cara, seria legal. Eu gostaria de ver. Mas isso vai depender da Riot fazer, né? Então é isso, Kran. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Lembrando que, se você quiser ver uma série de eu falando sobre mecânicas excluídas do League of Legends, escreve aí nos comentários. Um grande beijo, um grande abraço. A gente se vê depois. Tchau, tchau. 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 Tchau.